Do lado de lado Do lado de lado Do lado de lado TIE, TIE ODORIÁ Tá gostoso? TIE, TIE ODORIÁ A hora se andando sapate E mais uma vez Tinha, tinha rotunda Tinha, tinha rotunda Tinha, tinha rotunda Tinha, tinha rotunda Segura a barriga Tinha, tinha rotunda Tinha, tinha rotunda